Na casa da mãe ela é mó santinha, no TikTok ela joga a bunda Na casa do pai ela é mó santinha, no TikTok ela joga a bunda Meia noite ela dá fuga, no quarto vira uma puta Ela lambe o cabeçote, o cabeçote do garoto Mal finalizei, ela já quer me dar de novo Ela lambe o cabeçote, o cabeçote do garoto Ela lambe o cabeçote, o cabeçote do garoto Ela lambe o cabeçote, ela lambe, lambe, lambe Ela lambe o cabeçote, o cabeçote do garoto Mal finalizei ela, já que é merda de novo Ela lambe, 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 ó